Que sono, gente. Quarta-feira. Eu tô muito sono. Hoje tenho dentista no final do dia, depois eu trabalho. E amanhã eu vou tirar o resto dos meus piercings. Então, essas são as nossas próximas tarefas. Se não é dentista, tirar o resto dos piercings. E se amanhã tem não. E tirar o resto dos piercings. Então, hoje eu tenho dentista. Uma temporezinha de 5 a 1. Acho que eu não coloquei pra vocês. Mas, gente, é uma câncer de manhã. Meu pai. Gente, comi arroz com aquele franguinho ainda que tinha. Tiaguinho me deu uma cartinha que eu me lembro de filmar pra vocês. Antes eu cheguei lá. Tava preso na geladeira. Uma cartinha de amor pra mim. Coisa mais fofa. Esqueci de filmar pra vocês porque tá uma correria. Quando eu voltar eu mostro a cartinha pra vocês. Um lindo, gente. Tchau. Gente, tô indo no dentista. Eu vou me encontrar lá. E hoje o dia foi muito bom, gente. A gente vendeu... Nossa, a gente foi muito contrata. Foi ótimo. Foi perfeito. Então, o dentista mostra pra vocês. Eu vou botar essa mesa crampação aqui debaixo na dente de cima. Atrás. E vou pedir uma plaquinha transparente. E como é que elas estão usando, vai ficar mais dura. Pra agora só segurar o dente do jeito que tal. Mas, ó. Retinho. Eles eram pra frente e pra trás. Não sei se vocês lembram. Quem acompanha o canal há muito tempo. Eu mostrava. Oi, gente. Tô aqui. Ó. Coloquei. E agora eu vou moldar pra fazer a plaquinha. E hoje a semana não tem aparelho. Então, só semana que vem. Gente, vem em casa. Quinta-feira que vem. Vou lá pegar a plaquinha. Semana, ó. Não tem plaquinha. Só a canteção aqui atrás nova. E enfim. Agora vamos tomar um banho, comer. E amanhã a gente vai tirar o resto dos piercings. E temos aula. Então, esse é pra amanhã. Ó, gente. Eu inventei o macarrão com o resto ainda daquele franguinho. A gente desfiou ele e fez com molho branco e vermelho. E esse daqui é tipo um de queijo. Um rechado de queijo. Uma delícia. E agora a gente tá vendo o quê? Bíblia é fácil. A gente coloca sempre um capítulo do Apocalipse pra assistir junto. Gente, eu falei que ia mostrar. Mas eu não vou mostrar tanto assim de perto. Pra vocês não lerem, tá? Que é algo pessoal. Mas, ó. Que gracinha. Até coraçãozinho, carinha. E tava assim, ó. Peso na geladeira. Eu abri pra comer na hora do almoço e caiu. Vocês não acham uma graça? Cara, eu tenho o melhor marido do mundo. Ele é muito fofo. Aí, recebi. Vou guardar com todo carinho.